Opa, opa! Você tá ligado, seu torrante? Opa! 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 Já que ele revanvado, hein? Opa! Fechamos, né? Começamos! Fechamos! Fechamos! Cuidado! Eita! Boa! Boa! Vai decidir, meu filho. Ai, ai. Muito bom, João. Vai ganhar, vai ganhar. Começa. Boa! 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 Ai, você está encheu a pedra de alegria agora. Boa! 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 應ei Boa! 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 Mantre, chcia craftsman! Boa! Boa! Deu! Tem zero de sangue. Não posso comer nada na partida agora. Outra manhã em casa Que horas que é? Ah, vou chegar pelas 2 da manhã que dá pra comer Dá Porra, Luizão Quebra, quebra Quebra, quebra Bó Bó Meia Bó Bom Cura a voz, Cura a voz Cura a voz Vem! 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 Vai, 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 vai! Vai! Por que? Vem! Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. Vamos lá. Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tempo, tempo Tempo, tempo Vem Carrega Zagueiro, goleiro Zagueiro Rodinho, Rodinho Lá atrás, começa, começa Começa Rodinho Cabeça, cabeça Vem Vai 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 Direita Vai 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 Direita, direita Cadê, cadê, cadê Direita, passei Direita, direita Boa 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 Você vê? Tá mal? Vai, vou aí Vê! Que molece! Cacau! Vai, 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 vai! Vai, Luzio! Vai fechar? Viva e chuta, viva e chuta! Tá certo, tá certo, isso! Viu! Vai, vai, vai! Cacau! Cacau! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Viva! Vamos! Damit! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.